Fala, torcida vascaiana, Felipe Tiru de volta na área. Hoje, para comentar sobre o novo reforço do Vasco para 2018, o meio campo, Thiago Galhardo, jogador que já jogou no Botafogo, Curitiba, Ponte Preta, estava jogando lá no Japão em 2017 e vem agora reforçar o Vasco para essa próxima temporada. Eu admito que é uma contratação que eu não consigo entender. As contratações do Vasco foram três até agora. Essa foi realmente a que eu não consegui entender. O Vasco já trouxe até agora, como vocês sabem, o De Sábato, o Rildo e agora o Galhardo. Nenhum desses jogadores é um jogador de ponta, é aquele jogador que vai aumentar as chances do Vasco ser campeão da Libertadores, que é o tipo de reforço que o torcedor do Vasco queria. São contratações mais para manter o nível do time ali, peças de reposição do elenco. Mas ainda assim, tudo bem, a gente entende a contratação do De Sábato, por exemplo, faz todo sentido, uma vez que o clube vem tendo dificuldade de renovar com o Jean e com o Wellington, que eram os volantes titulares dessa temporada. Sobram poucas opções no elenco, vai ter o Evander, que jogou improvisado ali no finalzinho, tem o Bruno Paulista, que não chegou a engrenar na temporada e ainda por cima tem o seu empréstimo terminando no meio do ano que vem. O Marcelo Matos, voltando de conclusão depois de dois anos, já não é mais nenhum garoto, ninguém sabe realmente como ele vai voltar, se é que ele vai voltar. E a molecada da base aí, o Andrei e o Bruno Consendei, que também são muito verdes ainda, né? Nunca jogaram uma partida inteira pelo profissional. Espero que tenha essa oportunidade em 2018, mas também tacar ali a titularidade, deixar ele sendo a única opção do time, seria complicado. Então, por esse sentido, fez muito sentido a contratação do De Sábato. A do Hildo já não faz tanto. Temos jogadores da base ali pra posição dele, que já tem mais experiência no profissional, em quem já dava pra confiar um pouco mais, né? O Paulo Vitor, o Paulinho pode jogar por ali, o próprio Caio Monteiro, o Pikachu vem ocupando a posição que o Hildo pode ocupar. Mas, apesar de no vídeo que eu fiz sobre o Hildo, eu até ter desaprovado a contratação dele, é uma contratação que dá pra entender. Eu desaprovei muito porque eu esperava um nome um pouquinho mais forte, um nome um pouco mais de peso, mas, ainda assim, dá pra entender a contratação dele. Por quê? Porque o molecado da base, a gente pode usar esse argumento aí de que, por mais que eles já tenham tido mais experiência no time profissional, são garotos novos, podem sentir aí a pressão de jogar uma Libertadores. A gente sabe que, por mais que ele fale aí, da boca pra fora, que vai apostar na base, o Zé Ricardo gosta de apostar em jogadores mais rodados. O Pikachu, com a saída do Gilberto, deve voltar a brigar mais ali pela lateral com o Madson. O Kelvin tá voltando aí de um ano parado de contusão, tem previsão de voltar só lá pra março, mas ninguém sabe como vai voltar também. Então, faz sentido ter o Hildo, ainda mais sendo um jogador que o Zé Ricardo gosta, que cumpre ali a função tática que o Zé Ricardo espera. Faz sentido, faz sentido ainda trazer o Hildo. Agora, o Thiago Galhardo, gente, pra que trazer o Thiago Galhardo pra uma das posições mais inchadas do elenco do Vasco? Porque o Vasco joga ali, tem jogado num 4-5-1, né? Mas a gente sabe que, desses 5, uma posição ali é quase que um atacante de ponta, né? Que é a posição que deve disputar ali o Hildo, o Caio Monteiro, o Paulo Vítor, o Kelvin. Então, vamos deixar esses jogadores aí nessa posição mais de atacante de lado. Sobram 4 no meio. Desses 4, 2 são pros volantes, né? Que foram o Wellington e o Jean. Vamos ver quem vai ser aí nesse ano. Sobram, então, duas vagas no meio. São as duas vagas ali de meia ofensivo, que foram ocupadas pelo Nenê e pelo Paulinho nessa reta final da temporada. Fora o Nenê e o Paulinho, se nenhum dos dois puder jogar, a tendência é que entrem no lugar deles o Wagner e o Matheus Vital. Se não puderem jogar Wagner e Matheus Vital, tem dois galtos da base que podem entrar aí. O Evander, que terminou a temporada jogando de volante, mas é meia de formação, pode jogar ali no meio mais ofensivo. E tem o Guilherme Costa também, que é um meia que muitos torcedores queriam ver tendo mais oportunidade no Vasco. Se esses dois não puderem jogar também, ainda tem o Pikachu, que por mais que vai disputar a vaga na lateral direita, se os três outros que eu falei aqui não puderem jogar, ele pode ser deslocado ali pro meio campo. E o Escudeiro, né? Que ainda tá no Vasco. Tão falando numa negociação aí entre Vasco e Vitória, pro Vasco mandar o Escudeiro pra lá e trazer o Chiesa. E eu até aprovei aí, até gostei de saber dessa negociação, justamente porque ia tirar um cara do meio que já tá tão lotado e que dificilmente vai ser aproveitado no Vasco em 2018, pra trazer um atacante, um centroavante ali, que é uma posição onde o elenco do Vasco tá mais carente. Gostei muito de saber dessa especulação por conta disso. Agora, parece que essa troca já meio que desandou, né? Por alguns problemas que não convém falar agora. Então, até segunda ordem, não só o Escudeiro continua no Vasco inflando aí esse setor de meio campo, como ainda estão trazendo o Thiago Galhardo pra ser mais um. Serem nove jogadores no elenco do Vasco disputando duas vagas. E isso sem considerar que muitas vezes, a gente já viu esse ano e pode acontecer ano que vem, de um desses jogadores que eu falei de ataque, tipo um Kelvin ou até mesmo um Hildo, jogarem ali mais no meio campo, né? Ninguém vai ficar espantado se, de repente, o Zé Ricardo vinha com uma escalação com dois pontos mais abertos, tipo o Nenê, o Kelvin do lado, o Hildo do outro. É algo completamente plausível, eliminando ainda mais ali a possibilidade de um meia entrar nesse time. Então, assim, pra que trazer mais um meia pro Vasco? Se não fosse um meia de categoria inquestionável que viesse pra ser titular absoluto, se o Vasco estivesse trazendo de volta o Felipe Coutinho, só pra ficar num exemplo bem mirabolante aqui, tudo bem, valia a pena, né? Você tá trazendo um cara que vai ser titular em conteste, que vai subir o nível da equipe. Aí, tudo bem. Agora, Thiago Galhardo, gente, o que esse cara fez no futebol? Já tem 28 anos, sabe? Passou pelo Botafogo lá no começo da carreira, depois passou por Bangu, Madureira, Red Bull, só times pequenos, o máximo que já teve ali um pouquinho mais de prestígio foi o Curitiba e a Ponte Preta. Quer dizer, o que esse cara tá vindo fazendo o Vasco, sabe? O que esse cara... Aonde que o Zé Ricardo vai achar espaço pra botar esse cara no time? Porque, pra mim, ele tá atrás de todos os que eu falei. Tá lá no final da fila. Há menos que você me diga que ele não vai entrar no meu campo. Ele vai entrar de volante? Será que é isso? Parece que as qualidades do Galeardo são características que o Zé Ricardo preza, né? Por isso que ele teria aprovado o nome dele. Que é ter disciplina tática e uma consciência defensiva, de marcar bem. Aí, não sei, será que ele tá pensando em trazer o Galeardo pra jogar de volante? Acredito que não. E se for isso, eu também condeno. Porque uma coisa é você ali numa necessidade, precisa, por exemplo, de um atacante, não tem ninguém pra cumprir a função? Ah, tem o Pikachu com a lateral direito? Improvise ele lá. Ah, tô precisando aqui de um volante que saiba e sai com a bola, não tem ninguém no elenco? Ah, vou improvisar o Evander, que é meia, mas pra jogar aqui. Tudo bem. São situações em que, às vezes, o treinador tem que passar e ele improvisa e tudo bem. Agora, você já trazer um jogador pra jogar improvisado, pra mim, não faz nenhum sentido. Então, acaba que a gente fica numa situação onde, pra mim, é a pior de todas. Pra mim, pior que trazer um jogador que é ruim e vai jogar e vai estressar a gente é trazer um jogador que nem vai ser aproveitado no elenco. Pra mim, é de um desperdício que o Vasco não pode ter nesses momentos. Trazer um jogador pra ele mal entrar em campo, pra mim, é lamentável isso. E por isso, eu reprovo a contratação do Thiago Galhardo. Aí, eu sei que muitos de vocês vão dizer assim, ah, eu prefiro esperar pra ver, eu prefiro esperar pra ver. Claro, a gente sempre vai esperar pra ver. Não tô aqui dando uma sentença pro jogador. A gente vai, será que a gente vai ver, né? Eu até me pergunto se a gente vai ver ou se vai ser um caso tipo do Manga aí que vai entrar uns 4, 5 jogos lá no final e aí a torcida vai ter só aquela impressão bem fraca de como pode ser o jogador. Mas, claro, a gente tá sempre aberto aí pra surpresas. O futebol tem um índice imponderável, às vezes ele encaixa com o time, às vezes a Ricardo sabe tirar o máximo dele, às vezes ele tem um talento que só os dirigentes de Bangu, Madureira e Red Bull viram. Então vamos esperar pra ver, vamos esperar pra ver. Mas eu, a minha impressão que eu tenho aqui hoje antes dele começar a jogar é que ele não vai nem entrar em campo. Beleza, galera? E antes de eu encerrar aqui eu vou dar mais uma recomendação de canal, um canal que surgiu há pouco tempo aí chamado Amor Infinito do Tiago Rodrigues. Ele começou há pouco tempo mas o Tiago tá com muita garra aí, tá postando vídeo direto, posta às vezes 2, 3 vídeos por dia falando sobre notícias do Vasco. Então pra você que fica caçando aí notícias do Vasco pela internet, vale a pena dar um confere aí no Amor Infinito. Vou deixar o link pro canal na descrição. Vamos lá, dá uma passadinha no canal, confere o trabalho do Tiago, digam o que vieram sobre o Vasco nos comentários pra ele ficar sabendo e dê essa força aí pra mais um canal do Vascão que os canais sobre o Vasco dominem o YouTube. Esse é o desejo aqui da gente, tá certo? Não se esqueçam também de comentar aí o que vocês acharam da contratação do Galeardo, acham que é uma boa, acham que é ruim, acham que esse cara vai entrar em campo e vai entrar no lugar de quem nesse time aí? No lugar de quem que vai entrar o Thiago Galeardo? Diga aí nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.